Fala galera, bom, vou criar um novo arquivo agora, vou fechar esse, vou clicar aqui ó, novo arquivo e vou salvar, então Ctrl S ou Cmd S para quem estiver no Mac e aí vou chamar ele de variáveis traço number.js, dou enter, criei aí, se você clicar aqui na janela de novo, aparecem já dois arquivos você consegue abrir e trocar facilmente, VS Code é bem legal aí por isso. Bom, o que a gente vai ver agora? A gente já viu como guardar texto numa variável, a partir de agora eu vou parar de falar texto, tá? Sempre que eu quiser me referir a texto eu vou falar string, vou até colocar aqui ó, barra, barra é para fazer comentários, tá? Então quando eu dito barra, barra, depois daqui eu não preciso digitar código, eu posso digitar qualquer texto que quando o arquivo for executado, isso vai ser completamente ignorado. Então aqui o que eu fiz foi criar uma variável e guardar um string, certo? Então se escreve assim, isso aqui é o tipo da variável. Então em JavaScript existem vários tipos, são tipos de coisas que você pode guardar, são tipos de dados. Um dos tipos de dados é string. Agora a gente vai aprender um outro tipo de dados, que é o tipo number, que serve para guardar números, informações numéricas. Então vamos lá. Por exemplo, suponha que eu quero guardar a minha idade, então eu vou criar uma variável let idade igual a 30 ponto e vírgula. Poderia criar com const? Poderia, sem problema algum. Só que se eu criar com const, eu não consigo mudar. Se eu criar com let, eu consigo mudar. Então tá aí, criei. O que eu vou fazer agora? Console.log idade, beleza? E vou executar esse código. Então como eu estou na mesma pasta variáveis, uma dica para vocês aqui ó, se vocês quiserem saber pelo terminal tudo que está numa pasta, vocês digitam ls. E aí dá enter, vai aparecer variáveis traço const, variáveis traço number, são os dois arquivos que tem nessa pasta. Beleza? Bom, foi só por curiosidade. O que eu quero fazer é executar esse arquivo variável traço number. Então eu digito node, espaço, variável, e aí posso dar tab, ele preenche até onde ele sabe, agora ele fica em dúvida se eu quero arquivo const ou arquivo number. Eu digito o n e aí dou tab de novo, ele termina de preencher para mim. Ou você pode digitar todo manualmente também, dá no mesmo. Agora eu vou dar enter para executar esse arquivo, e ele imprimiu na tela aí, 30. Tá vendo? A cor fica diferente justamente porque é outro tipo. Beleza? Bom, o tipo number não precisa ser necessariamente apenas para números inteiros, então eu posso guardar também números decimais. Só que atenção, em inglês eles não usam vírgula para a casa decimal, como a gente usa em português, eles usam ponto. E o JavaScript segue mais esse padrão em inglês. Então vamos lá. Let, espaço, altura em metros, vai ser o nome da minha variável, é sempre bom você explicar direitinho o nome da sua variável, evita nome muito pequeno e muito simples, tipo let x, let y. Isso é ruim, porque quando você for pegar seu código para ler lá na frente, e confirme, esse momento vai chegar, vocês vão lembrar disso. Quando você olhar a variável, vixi, o que é isso aqui mesmo? Então não economiza a letra, tá? Bota um nome que você entenda o que está na variável. Então altura em metros, espaço, igual, espaço. Esse espaço aqui é até opcional, tá? Você pode deixar junto, mas eu acho feio. Então eu boto espaço. E aqui eu posso botar 1.73 ponto e vírgula. Tá vendo? Então é assim que eu guardo um número decimal numa variável. Atenção, se eu botasse aqui vírgula, isso ia dar erro. Repare que ele até bota esse erro gramatical, porque ele não está entendendo o que eu estou tentando fazer aqui. Tem que ser ponto mesmo, beleza? E agora eu vou dar console.log, altura em metros, e vou rodar esse arquivo para ver se funciona. E funcionou, tá vendo? Comprimei as duas coisas. Mais uma convenção que é importantíssima de vocês saberem, tá? A gente fala convenção, pode ficar parecendo o que é meio que opcional. Praticamente não é. É uma convenção muito bem aceita. Variáveis a gente cria sempre começando com letras minúsculas. Então de novo, não é obrigatório. Se eu botar aqui A maiúsculo, vai funcionar? Vai funcionar igualzinho. Vou dar aqui embaixo também, né? Vou rodar de novo, ó. E funciona igualzinho. Mas, isso é estranho. Um programador que pega isso aqui para ler, já vai achar estranho. Ué, letra maiúscula? Isso aqui é outra coisa? É uma variável mesmo? Que é convencionado. E quando você cria variáveis, você comece com letra minúscula. Então, A minúsculo e A minúsculo. Em processo seletivo, por exemplo, esses padrões de código, seguir essas convenções, é uma das coisas que é analisada, tá? É importante seguir essas regrinhas. É só se acostumar e fica fácil. Aí, para quando uma variável tem várias palavras, aí tem convenções que mudam, nem todo mundo faz exatamente igual. O que eu mais gosto, é o que eu mais vejo usar também, é esse modelo aqui que geralmente chama-se camel case. Camel case. Case tem a ver com maiúsculo ou minúsculo, né? É o case. E o camel vem de camelo, porque fica maiúsculo e minúsculo, e aí fica parecendo as costas do camelo, né? Então, camel case é esse padrão em que a cada mudança de palavra, a gente bota uma letra maiúscula. Mas isso não é regra. Tem gente que usa tracinho, tem gente que usa underline, e aí está tudo bem. A única convenção que é realmente muito, muito, muito aceita, assim, por muita gente, é variável começar com letra minúscula. Aí, considerem obrigatório seguir aqui no curso. Beleza? Bom, é isso. Então, já vimos dois tipos de dados. Já vimos o tipo string, que é basicamente texto, e já vimos o tipo number, que pode ser número inteiro ou número decimal. Em JavaScript, tudo isso é um tipo só. Tem outras linguagens que tem um tipo para número inteiro e tem outro tipo para número decimal. Em JavaScript, não. Em JavaScript é tudo number. Beleza? Existem outros tipos de dados que a gente vai aprendendo ao longo do curso. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.